Oi gente, estou aqui em Aracaju hoje entregando um monte de projetos do governo federal, desde ontem estou aqui e fui surpreendida com a notícia que estão falando que eu vou deixar o governo, isso não procede, não vou deixar o governo vou ficar com o presidente Bolsonaro até o dia que ele quiser e até onde a minha saúde aguentar e aproveitando vou dizer o seguinte para vocês, maio, mês laranja, mês de enfrentamento a violência sexual contra a criança diz que sim, vamos denunciar a violência contra a criança e maio também é o mês da família e o mês da adoção, temos muito trabalho este mês para fazer, protegendo crianças e família